O nosso galo é bom cantor Mas veio um dia e não cantou Outro e mais outro e não cantou Nunca mais se ouviu, co-co-ro, co-co-ro Nunca mais se ouviu, co-co-ro, co-co-ro Nunca mais se ouviu, co-co-ro, co-co-ro O nosso galo é bom cantor É bom cantor, tem boa voz Está sempre a cantar co-co-ro, co-co-ro Está sempre a cantar co-co-ro, co-co-ro Está sempre a cantar co-co-ro, co-co-ro Mas veio um dia e não cantou Outro e mais outro e não cantou Nunca mais se ouviu, co-co-ro, co-co-ro Nunca mais se ouviu, co-co-ro, co-co-ro Nunca mais se ouviu, co-co-ro, co-co-ro O nosso galo é bom cantor É bom cantor, tem boa voz Está sempre a cantar co-co-ro, co-co-ro Está sempre a cantar co-co-ro, co-co-ro Está sempre a cantar co-co-ro, co-co-ro Mas veio um dia e não cantou Outro e mais outro e não cantou Nunca mais se ouviu, co-co-ro, co-co-ro Nunca mais se ouviu, co-co-ro, co-co-ro Nunca mais se ouviu, co-co-ro, co-co-ro Nunca mais se ouviu